Ai ai ai, olha o que a mulher aranha ta vendo galera O duende verde com 3, e olha tem um pé ali embaixo O duende verde fez aquilo com aquele homem E ta fazendo o que com as garotas, eu não to entendendo, vamos ouvir Dança gatinho, dança A mulher aranha ficou pistola, meu deus do céu Meu deus, ela acertou o duende Meu deus, ele ta entrepuxando todas, é melhor a mulher aranha correr hein galera Porque o duende ficou louco, olha, ele ta perseguindo ela galera Ainda bem que ela é muito forte Nossa, ela já vai pegar um carro e dar o fora pra fugir do nosso duende verde Nossa não, duende verde do mal né, porque ele é muito mau Eita preula, ele pegou um carro verde Ele nunca vai pegar ela porque ela é muito boa de roda Olha só, ela, meu deus, olha o duende Meu deus, ele quase caiu em cima dela e macetou ela galera, saca só Olha só, cuidado, cuidado Meu deus, ainda bem que ela não fez mal aquelas pessoas, ela só deu uma esparradinha Tá chegando o final, brincadeira, ele ta vindo, ele ta vindo Esses carros nem são off-road pra poder correr Meu deus, ela bateu Ela bateu e ta saindo do carro Meu deus, o duende chegou com tudo e agora eles vão pegar blazer aquas pra dar uma mega fugida Olha só, ela ta tentando acertar ele, mas não adiantou de nada Ela bateu galera, meu deus do céu Vai mulher, olha aí, foge Meu deus Foge, 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 foge Ai meu deus, ai meu deus Eita, ela ta toda torta, meu deus do céu Olha o jeito que ela ta torta nesse blazer aqua Meu deus, ela pulou Ela derrubou um helicóptero Meu deus, ai meu deus Não, 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 não Duende não faz isso Ela vai tentar fugir com um jetpack E vamos ver se ela vai conseguir Eu acho que o Duende vai explodir, porque ele ta muito bravo Olha só Pode levantar voo, né Olha só, ela levantou voo, galera Ai não Ele pegou ela Ele pegou ela de jeito, galera Agora eu vou te pegar de jeito O que que ele vai fazer com ela de outro mundo Spider, cadê você? Já deixa o like pra essa aventura, galera E vamos ver como que ela vai ficar Ai filho, não dá o horário logo A gente veio aqui pra comer esse Blanaris de mais animal do mundo Sim, papai Mas acho que a gente vai ter que cortar a fila Pera aí Mas a gente não pode cortar a fila dessas mulheres Porque elas são muito bonitas E a gente não age estranho com mulheres bonitas Ah, só com feias, papai Nem com feias, com nenhuma O papai ta ensinando aqui bons modos Mas essa fila, essa fila ta tão grande Que teve gente que já até desmaiou aqui, papai Calma, bebê Mas olha A gente pode, sei lá Ó, você vai querer ir aí Ou a gente pode comer um sanduíche Ah, bebê Você jogou uma madeira de fogo nelas Meu Deus do céu Agora a gente tem mais fila Agora a gente tem mais fila Você tem mais fila Claro que não, bebê Vai ficar buzinando pra mim Ou o Electro Ó, bebê Ah, não Vai Pega o Electro Ah, bebê do céu Olha o que a gente tá fazendo A gente tá fazendo as coisas erradas nesse mundo Papai Eu não quero mais ser o Mereca Eu quero ser o Tocha Humana Ah, meu Deus Não, não, não Não sai do meu Tocha Humana Não Minha família tá louca Pelo menos a minha mulher é normal Será, Mereca, a sua mulher é normal? Vamos ver o que Ele tá recebendo um telefonema Saca só Alô Ó, filho Tô recebendo um telefonema aqui O Tocha Humana Peraí Meu Deus Falaram que a tua mãe tá destruindo toda a cidade Ah, isso é problema de você, hein, dela A gente vai ter que curar ela, bebê Vamos atrás dela Eu vou atrás dela Toma, nunca mais faça isso com o meu filho É, o Homem-Aranha tá todo em caos com essa sua família É melhor ele votar no Bolsonaro Porque Brasil acima de tudo e família acima de todos Mamãe, mamãe, você trabalha no Five Guys? Eu vou te ajudar, mamãe Vamos pegar tudo Ih, tá vindo uma nova cliente ali fora, mamãe Eu atendi bem ela Oi, dona moça, o que é isso na sua mão? Ah, eu vou querer o Net Rose Feliz Ah, mamãe, não O que ela tá fazendo? Eu vou querer o Net Rose Feliz com o meu filho Meu Deus Não, 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 não Ah Tchau Feliz dia do amigo Ai, meu Deus Ela explodiu todo o Five Guys Homem-Aranha, corre, meu amigo Corre, porque hoje é dia do amigo E você precisa salvar essa gente Filho, olha, hoje a gente vai passear pela praça E vai comer no Five Guys Ah, que bom, papai Eu adoro o Five Guys Porque o hambúrguer de lá é o hambúrguer com a internet Significa que é 250 gramas de carne, papai Eu adoro carne Você adora carne? Eu também adoro uma carne Mas só que eu não tô conseguindo passar por aqui, não Peraí Papai Deixa eu tentar Deletar esses palmos aqui Pronto, papai Você deletou o nosso carro, seu peste Agora vamos entrar no Five Guys Deixa eu pegar na sua cara Deixa eu, deixa eu Chega aqui, abaixa aqui Ah Vem aqui Não faça isso, homem aléia Não faça isso, homem aléia Não faça isso, homem aléia Ele deu um tapa na cara Deu peste Troladorzinho De meia tigela Nunca façam isso com seus pais Olha só Bebê O que aconteceu aqui dentro? Papai O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi, bebê? O que aconteceu? A gente vai olhar aqui atrás A mulher, a mulher Mulher, ela veio aqui Explodiu tudo Ela foi embora E matou a minha mamãe Ai, meu Deus, galera E o que a gente pode fazer, bebê Hulk? Vocês tem que ir atrás dela Agora E me ajudar, por favor Ah, meu Deus do céu Galera, já me dá um embrulho no estômago De saber que a mulher, né Fez isso com essa família Olha esse pirralhinho deitado Que dó Tá O que a gente vai fazer mesmo, bebê? Ir atrás dela, por favor Pra fazer Pra pegar ela Pra pegar ela Galera, eu já sei Esse bebê Hulk Ele não tá falando o meu direito Mas tem uma vacina dourada Na casa dele Que pode curar Só soltou a chumana Ai, papai Bebê, para de fazer isso Vamos embora Pegar a vacina dourada E curar o bebê A tua mãe Super novo Yeah Bebê, bebê, bebê Esse é o muro da casa do Hulk É só a gente pular E encontrar essa tal Da vacina dourada Vamos embora Cheguei Isso, bebê Pronto Ai, meu Deus, bebê Machuquei minhas costas Olha, o grandão tá ali Do lado dele Peraí Do lado dele tem uma Uma bolsa Que pode estar A vacina dourada Apaguei ele, papai Vamos, vamos, vamos Vai, vai, pega a bolsa 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 Cadê a bolsa Cadê a bolsa Você emite Pra ela poder vir pra cá Olha, esse é o sinalizador Galera, do Homem-Aranha Pra chamar a ajuda Então, será que a Mulher-Aranha Vai vir aqui? Se ela vir aqui O Homem-Aranha Já taca a vacina dourada Na mão dele E vai, ó Pss, pss Nela Ah, não A pior coisa que se fala Para uma mãe E ela aparece Na hora, galera Vamos ver Bebê, meu Deus do céu Ela tá vindo atrás de você Ela vai te destruir, bebê Ela vai querer me dar almoço Na boca Ah, meu Deus do céu Pera aí, pera aí Vamos ver se ela vai vir Vamos esconder Pera aí Pera aí Vamos esconder Vacina, não Vacina, vacina Vamos esconder Tá bom, tá bom Eu vou vacinar logo Por que eu tô com a vacina E não vacino ela Um, dois, três E Errei Pera aí, pera aí Ela é muito rápida Toma Vai, meu chão, meu chão Vai, meu chão Vai, meu chão Opa, pera aí Pera aí Lança, lança Lança teu fogo Lança teu fogo Três Tá chovando Vai, bebê Yes Agora eu vou Que a gente maturou ela A gente vai voltar Nela vida Não, amor A gente tem que apanhar o fogo Pera aí Não, levanta, amor Levanta, levanta Levanta Isso aqui não é limita Eu sou o agrappante Levanta, levanta Levanta Vamos ver se ela vai levantar Faz um pouquinho pra ela Levantou Yes Conseguimos com a vacina dourada O Homem-Aranha esclavou sua namorada